O nosso mundo real agora Tá bom? Vamos fazer um projetinho De keyword spotting Usando Usando O nosso kit Pessoal, eu deixei para vocês Deixa eu pegar aqui Tem esse projeto aqui Deixa eu botar aqui Vocês devem ter aí, mas O que eu fiz é o seguinte Eu já gravo, porque não vai dar Eu prefiro já pegar um projeto Não vou fazer com vocês Hoje aqui, porque eu vou perder Um tempo para ficar gravando As palavras Vou gravar algumas Só para a gente acompanhar Aí vocês podem fazer também Gravar algumas com vocês Vai ficar um projeto meio ruimzinho Mas daí depois Vocês fazem um mais completo Então eu quero perder mais tempo Conversando, discutindo um pouquinho Do que ficar falando Que o Nifei, o Nifei, o Nifei No outro ano eu tinha feito isso A gente perde muito tempo Acho que é meio E eu não consigo falar Então, pelo menos Na aula passada Eu ficava movimentando Mas eu falava alguma coisa com vocês Aqui não dá Então eu vou ter que falar Não sei É meio complicado Apesar que eu uso bastante a mão Como bom italiano Eu uso muito a mão Legal Vocês podem Esse daí é um projeto público Que eu fiz Que eu já tinha feito Que eu gravei aqui Mas vocês podem fazer o de vocês É só um exemplo Eu clonei aqui Então eu peguei esse projeto Clonei A primeira coisa que eu vou precisar fazer É conectar o nosso dispositivo Só lembrando Vamos pegar Só para lembrar Não custa Inclusive ele está desconectado aqui Vamos conectar de novo Vou conectar aqui Conecta um novo dispositivo Como eu nunca lembro os links Então Browse o dispositivo aqui Tá certo? Ok É Arduino Nano Ok Arduino Nano Perfeito Aí eu vou buscar o Cli lá Vem aqui Oba Está lembrando aqui Até bom Deixa eu lembrar Aproveitei aqui Ele está lembrando para apertar Apertar duas vezes aqui Então eu vou apertar Duas vezes Tá? Então ele começa a piscar aqui Olha lá Está piscando Parece que pisca em câmera lenta aqui Tá bom? Então significa que ele está esperando carga Então ele já está Não importa o que ele tinha antes Ele está esperando Ele está esperando carga Tá? Então beleza Então vamos ver aqui Ele vem aqui O que eu quero fazer é download A gente já instalou o Arduino Cli Lá as três aulas passadas Download o último Add Impulse Firmware Tá? Abaixei aqui No meu caso Ele veio aqui para a minha área de download Clico Lembra lá Ele abre o Flash Mac Command Windows Bat E o Linux Está certo? Então eu vou Vocês vão fazer A maioria de vocês usa o Windows Ou o que usa Eu uso o Mac Vamos clicar aqui No meu caso O Mac ele diz que eu preciso De ter autorização Então eu venho aqui O Windows também deve ter algo parecido Security Open Anyway É só isso Manda eu abrir Tá? Tá lá Ó O que ele vai procurar? Está procurando Encontrou Ele encontrou Está dando Flash Tá vendo? Está carregando Flash Aqui O que ele está fazendo? Ele está pondo Dentro do Arduino O software Para ler os sensores Lembra? É só isso que ele está fazendo É um software Ó lá Complete Inclusive gente Se você for olhar aqui Ó Se você for olhar aqui O LED Ele está apagado Lembra? Ele estava piscando Agora ele está apagado Ele carregou Aqui está Aqui está mostrando Que está processo completo Então está beleza Então agora O que ele fez? O que eu fiz aqui É o seguinte O LED Impulse Eu peguei Ele está carregado Com O software Um código Para ler os sensores Então é um código Que lê o microfone Lê a câmera Lê o acelerômetro Lê a temperatura Ele lê os carentes Tudo que tem ali dentro E deixe disponível Para você Para você Usar Beleza? Então está tudo aí Ótimo Voltar para o nosso projeto Aqui então Voltando para o nosso projeto Agora Aqui está desligado ainda Preciso ligar Lembra? Então Eu venho para Por exemplo Para Data Acquisition Eu vou ligar isso aqui Eu vou ligar Connecting Using Web USB Ele está mostrando Que já está pareado aqui Clica aqui em cima Connect Beleza Olha lá Build Micro Aqui está todo Acelerômetro Microfone Então está Microfone Foi o último que eu tinha usado Aqui eu Aquele busou Que eu já tinha escrito A palavra Unifei Então eu vou gravar A Unifei agora Aqui Eu vou botar 10 segundos Que é o normal 10 segundos Tá Então olha A frequência é 16 kHz Beleza Tá E vou iniciar O sampling Então eu vou iniciar o sampling Vou iniciar aqui Unifei 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 Olha lá Loading Olha só Ele fez Acho que vocês ouvem Não ouvem Acho que não sei Unifei 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 Tá Então vocês viram lá Que Ele Ele A gente está com Unifei Eu fiz Eu gravei vários Unifeis Dentro desse espectro De 10 segundos Tá Eu poderia deixar Assim Deixar o Edimpulse Depois de separando Mas eu tenho muito branco Aqui que não me interessa muito Porque entre uma palavra e outra Tinha uns brancos Não falava nada Em geral Vale a pena Quando a gente está fazendo Esse tipo de projeto Eu vim aqui Eu estou com esse Unifei Aqui 10 segundos Que eu acabei de fazer Clico aqui E eu vou fazer Um split sample Ele vai me abrir O aplicativo Tá E aqui Ele vai Pegar Por exemplo Eu tenho aqui Inclusive eu posso Esse foi o primeiro Deixa eu até ver Aqui Deixa eu ver Esse aqui pegou Só um Fei Eu não quero esse cara Tá Então eu vou pegar Aqui Tá Esse aqui Eu vou trazer um pouco Pra cá Tá vendo Faltou um aqui Vou adicionar um segmento Vou pôr aqui Vou pegar mais um aqui Não tem problema Ficar um por cima do outro Aqui 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 Estão todos Vou pegar um pouquinho Mais pra cá Beleza E esse aqui É um pedacinho Eu não quero Então aqui Beleza Então aqui Eu venho Você pode testar Cada um deles Pra ver se o som Tá bom Ah isso eu não gostei Deleta Ele só vai pegar Os que você botar Aqui E aqui Aqui em cima Eu tô dizendo Que eu quero Janelinhas de um segundo Então E aqui Quando eu dei Esse shift sample É porque Ele já joga Um pouco Meio zoneado Pra não ficar Todo bonitinho Aí eu venho aqui Split Pum Olha lá Esses caras Que eu acabei Autodei aqui Todos eles Eles acabaram Ficando Tá vendo Olha lá Todos é As palavras Um por um Cada um deles Se eu botar aqui Tá Certo Pega cada um deles Aqui Tá Então essa maneira Melhor Vamos pegar O outro Eu tinha o yes Que era outra palavra Vou até lembrar aqui Deixa eu pegar o filtro Aqui Eu tenho E este silêncio Unifei Beleza Então Vou pegar outro Unifei Deixa eu pegar mais um Vai Dez segundos Vou pegar mais um Unifei 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 Beleza Subiu Tá lá Deixa eu dar um split Nele aqui Nossa Tem um Ficou pequenininho aqui Deixa eu ver Ah Falei um pouquinho mais baixo Mas tá Mas tá Bem audível Acho que tá jóia Deixa eu pegar aqui Tá jóia Vou pegar esses caretas aí Split Eu tô mais ou menos 50 centímetros Aqui né Do microfone Acho que é bom também Deixa eu pegar o Yes Aqui Como é que escreve Yes Eu acho que eu botei Tudo minúsculo Yes Yes Não é uma boa palavra Itajubá é uma palavra boa Enche a boca Fica mais fácil Vamos lá Yes 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 10 segundos Split Faltou um aqui né Então deixa eu dar um Add segment Faltou um aqui Que aparentemente tá bom Não sei porque ele não pegou Deixa eu ver Tá bom Faltou outro aqui Faltou outro aqui Faltou uma Ah essa aqui Deixa eu ver Ah que eu falei Yes Ti Mas Pra dar meio como se fosse Mas eu acho que é Bom também Faltou mais um aqui Meio manual isso aí né Mas você vê que é legal Que você consegue ver Você podia de repente Fazer um programinha Bem Python Usando Tem alguns Software No laboratório Eu até cito Mostro Dou um link De um software Que você pode trabalhar De um software Grátis Que você trabalha Com som Tá bom Então split Legal Acho que já tá Deixa eu ver quantos Que eu tenho aqui Eu tenho Um minuto e trinta e cinco Um pouquinho Um pouquinho mais Do Unifei né Um Um trinta e oito Um cinquenta e três Deixa eu pegar mais um Yes então Pra manter a tradição Aqui Bem balanceada né Yes 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 Tei Yes Tei Yes 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 Split Split Deixa eu só ver O que que ele tiver Yes É que eu falei Yes Isso aqui parece que Foi pequenininho né Acho que foi baixinho Deixa eu ver Aí eu falei Yes Tá bom Mas tá legal Acho que estão todos Vou pegar esses todos aí Tá legal Split Legal E aí eu tenho Ah eu tenho Vamos pegar um pouco De silêncio também né Vou pegar um silêncio De hoje daqui também Acho que vale a pena É Silence E aí Não é Não é Não é Não é Não é Não é Tem alguns mexidinhas Mas Porque eu fiz um pouquinho da minha cadeira Um barulhinho e tal Vamos dar um split lá Aí ele vai jogar Vamos quebrar É silêncio Mas na verdade pode aproveitar E pegar mais aqui Tá vendo? Tá bom Já aconteceu comigo Às vezes está pegando bem Esse último Já aconteceu de dar erro Então tira um pouquinho Legal Então ficou aí Acho que está bom 1,45, 1,46 Está bem equilibrado Deixa eu lembrar aqui como está o teste de data Que eu já tinha separado antes Eu tenho 5 minutos Está beleza Aqui eu tenho 28 segundos 28 e 29 aqui Então está Está mais ou menos equilibrado Aqui como ficou com volume grande Você usa Lembra? Só para lembrar Uma vez que você tinha Todos os seus dados de treinamento Você pode vir aqui E ver na primeira página E performance train test splits Ah, eu vou aproveitar Vamos botar aqui Aqui eu estou Latência Só para o cálculo Deixar o Arduino Nano aqui Só para a gente lembrar Depois Lembrei Essa é só referência Ele vai me dar o tempo de latência Só para a gente ver como é que fica Tá? Legal, pessoal Então o que a gente fez até agora Capturei dados De novo Eu podia ter pego dados Eu podia ter feito Vim aqui no meu telefone Usado um software aqui Tá? Por exemplo Usar um Eu tenho Por exemplo Você baixa Eu tenho um aplicativo aqui De som Tá? De gravador Eu setei Você seta Eu no caso específico Eu baixei Baixei o aplicativo Você seta Quantos bits você quer Então é 16 kHz de amostragem 16 bits Então eu Seto isso daí Monocromático Monocromático Mono Mono E gravei Você pode gravar A mesma coisa Só que aí o que você vai fazer Eu venho aqui Lembra Upload existing data Tá? Eu venho aqui Tá? Choosing files E aí você vem E eu venho aqui Vou puxar do meu computador É Ponto Ponto Wave Tá? Ponto Wave Tá? Então O Edimpulse Studio Ele aceita Ponto Wave Mesma coisa Vai subir o áudio Ele vai olhar o áudio Vou lá Vou picar o áudio Em um segundo Ou você já sobe Em um segundo Beleza Ou eu poderia vir Por exemplo Subir Background noise Por exemplo Abaixar O dataset Vocês podem Aqui dentro Da documentação Se vocês vierem Aqui pra documentação Aqui ó Do Edimpulse A parte aqui Vai datasets Tem o dataset ali Que você pode abaixar Tem até no Exemplo Eu No exercício De casa No laboratório 3 Por exemplo Eles tem aqui Um exemplo Ele tem dataset De água correndo Já tá lá Um monte de água Correndo de uma torneira Então você poderia Por exemplo Água correndo Água não correndo Mas você pode ir Na tua casa Ir lá e gravar A água correndo Do banheiro Ou pingando Do banheiro Por exemplo Um alarme Se de repente Alguém esqueceu A torneira aberta A água tá correndo Um pouquinho Então o som De água Não água Tá E tem Daí vou Dependendo do tipo De som Que você tiver Talvez você precise Mudar o tipo De pré-processamento Que você vai fazer Nesse momento O que a gente fez Carregou áudio No caso A gente capturou Áudio de voz No caso O meu Foi duas palavras Eu peguei três categorias Silêncio Ieste E Unifei Três categorias Usei o próprio Arduino Para O nosso próprio kit Com o Arduino Para mim capturar Esses dados Poderia de novo Usar o telefone E subir isso como dado Legal Uma vez que então Eu carreguei meus dados E separei um pouco Dos dados Para teste O próximo passo Então é a gente fazer Desenhar o impulso Quer dizer Na verdade Definir Para o pré-processamento Em geral Ele já vai me trazer Aqui Ele já vai me dar A ideia Porque ele viu Que é som Então ele está falando Olha Usa janelas De um segundo Mas é o que eu estou Fazendo mesmo Mas ele está fazendo Um date augmentation Porque ele está usando Um increase de 500 Então na verdade Para cada um segundo Ele está fazendo Aumentando mais uma E a frequência Que é 16 kHz Você poderia Se um som Se você vem Com vários pedros picados Você pode dar Um zero pé de data Que ele simplesmente Ele completa Os seus dados Com zero Para não ficar Com o risco De ter um dado menor Menor de um segundo Mas agora a gente Cortou tudo Em um segundo Está beleza Não tem muito problema Então ele vem aqui Áudio Aqui Como é áudio Ele está sugerindo A gente Essa estrelinha Ele sugere A gente usar o áudio MFCC O MFCC É exatamente Para voz humana Que é o nosso caso Se você Estiver trabalhando Com não voz humana A opção é Ou usa o MFE Que é o Mel Filter Bank Energy Que eles chamam Que é para Não é para voz humana Porque lembra A voz humana O MFCC Ele fez um equilíbrio Baseado na voz humana Mas você tem uns sons Da natureza Não necessariamente Precisa daquilo Então ele usa Outro tipo de compensação Ou você vem aqui Usa o espectrograma mesmo Que é Que é para não voice Para não voice em geral E dado de Contínuos Que ficam trabalhando Por exemplo A água correndo Talvez o espectrograma Seja melhor É uma questão De você fazer um teste Para ver Ou você vai ler Pay Para ver onde se encaixa Melhor Ou usa Testa um Como a gente tem Essa facilidade De usar o Edge Impulse Estúdio E a gente pode testar E ver qual que é melhor No nosso caso Eu não tenho dúvida Já testei Tanto com o espectrograma E fica melhor Para a gente usar o MFCC Então a gente vem aqui E adicionei o MFCC Já tinha feito isso aqui Então está aqui O áudio MFCC A entrada dele É o áudio Que vem do bloco anterior Aqui Está certo E o próximo passo Eu vou jogar A minha rede neural Lembrando Podia ser Um classificador Que é o que nós vamos fazer Certo Nós vamos fazer um classificador É um classificador Poderia ser um regressor Fazer regressão Ou transfer learning Para mim usar Eu posso usar Para 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 Em geral É usado para imagem Aqui também dá para fazer Mas é mais complicado Eu também poderia usar Um anomaly detection Também funciona legal aqui Eu posso pegar uma série de sons E de repente pegar um som Completamente diferente Que aqui nós vamos fazer um alarme Alguma coisa Poderia fazer também Tá Mas no caso Nós vamos fazer um classificador A entrada do classificador É a saída do MFC Do bloco do MFCC Certo Aí eu vou ter a saída Vão ser três classes O IEST Silêncio E Unifei Tá São as três classes De saída aqui Legal Salva o impulso Beleza Aí eu vou para o MFCC Certo O MFCC então Deixa eu pegar um áudio mais bonito aqui Deixa eu ver Um IEST Então aqui eu tenho um sinal Eu tenho um segundo aqui Aqui Como meu dado é de um segundo Minha janela é de um segundo Beleza Se eu tivesse dado dez segundos Não me preocupasse com isso Ele iria cortar isso aí Em um segundo Tudo bem O meu único medo Às vezes É que se você tem um silêncio Ele vai pegar um pedaço daquilo E o label daquilo é IEST Então você vai ficar com zonas de silêncio Classificado como IEST Então a tua classificação piora Então beleza Eu estou em IEST Eu posso testemunhar aqui Você clica IEST Beleza Confia em mim E beleza Aqui eu tenho os raw features Que na verdade são esses dados no tempo aqui Os valores são pequenininhos Depois eles aumentam aqui Aí os parâmetros Esses são os defaults Eu confesso Eu não sou especialista Não mexer Quer dizer Isso aqui eu estou Eu estou acreditando no pessoal da Edimpusa Eles estão me sugerindo usar Esses montes de parâmetros aqui 256 como FFT É sempre um padrão Em múltiplos de 8 256 o pessoal usa Número de filtros Número de coeficientes Isso aqui Esses 13 Seriam Essas linhas aqui São quantas linhas eu tenho A altura da minha imagem aqui Tá E aqui vai ser Dividido pela frequência Vai dar 50 Tá bom É Beleza Salvo Número Olha É Só para lembrar Eu estou usando o 33 BLS Sense aqui Número de filtros Número de filtros Ele está me estimando 280 milissegundos Você vê que Em RAM Até que tudo bem Número Lembra A gente fez ali O exemplo que eu mostrei real Que eu fiz fora Ele deu mais ou menos 12 Ele está dizendo que vai dar uns 17 Número de filtros Número de filtros É Mas não é tão rápido Na semana passada a gente fez Você viu que a latência era bem baixinha Aqui deu um pouquinho maior Número de filtros Tá bom Beleza A gente salva isso aí Número de filtros Aqui Dá a impressão que estão mais para a volta O silêncio está mais interior Vamos ver Na verdade eu não tenho tanto dado Assim Né Eu peguei uns 50 segundos Acho que Mas eu peguei uns Uns 100 segundos Acho que era uma Mais ou menos Mas enfim Aí está o número aqui Treinei e gerei Beleza Então o que eu fiz aqui Separei E criei as imagenzinhas Venho para o meu classificador Tá Venho para o meu classificador Tá Antes de vir para o classificador Antes de vir para o classificador Deixa eu fazer uma coisa aqui É Deixa eu voltar aqui Quer ver Aqui está a nossa Deixa eu ver uma coisa Aqui está na sequência Do que a gente está fazendo Tá Para vocês verem em casa Só lembrando aqui Aqui estou pegando um caso qualquer Que a gente acabou de ver Só lembrando Que se eu estou pegando Esse 1 segundo de dados aqui Ele gera Minha fotinho aqui Do MFCC Que são 13 São 13 por 50 slots 13 por 50 Vai me dar 650 Porque lembra O Ed Impulse vai entrar Na verdade ele vai Ele vai entrar como flat Depois ele vai trabalhar Pessoal Eu 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 gerei aqui Um notebook Mas até para o pessoal Que está fazendo um projeto Com áudio Para explorar um pouquinho Igual até aquele outro Que eu acabei de mostrar Para vocês lá No Yes ou No Mas um pouquinho mais específico Uma coisa um pouquinho mais Umas funções mais simples Tá Ele está aqui Deixa eu Está aqui Deixa eu Copy link Bom Aqui Ó Yes Audio Raw Data Análises Tá ok Aí olha só Eu fiz um exemplo Aqui Vocês podem abaixar Uma das amostras Que vocês têm lá Eu por exemplo Abaixei algumas lá Aí eu vim aqui Olha Plotei as amostras Está vendo Para ver mais ou menos O jeitão delas Aqui coloquei um Coloquei Isso aqui é Está vendo Esse Ipython display aqui Usei librosa Com isso Você consegue vir aqui E ouvir No teu browser Ouvir Essa amostra aqui Então eu peguei Por exemplo Está aqui Eu tenho Unifei Está vendo Unifei e Itajubá Duas palavras aqui Tá Aí aqui eu criei Um FFT Tá Lá usei O Cypy Está vendo FFT Pack Calculei o FFT Está vendo E aí Plotei só para ver Uma cara De uma e da outra Tá Aí eu Está vendo A partir Disso daqui Eu criei O espectrograma Olha lá Espectrograma Tá Eu criei uma Criei uma Função Que eu chamei Função de espectrograma Na verdade Ela já é uma função Que você tem dentro Do pacote Do Matplot Livre Você tem o espectrograma Aqui Está vendo Aí ele já Fez para mim Então só para Aparei meu espectrograma Só para Para vocês brinquem Que você tem que dar uma olhadinha Ver jeitão Então é interessante Esse é o espectrograma Da palavra Unifei E esse aqui É o espectrograma Da palavra Itajubá Nesse caso Dá para ver Que elas são bem distintas Você vê que são duas imagens Distintas Quando eu faço O MFCC Elas mudam mais ainda Isso é porque eu esqueci De botar o MFCC Aqui Para ele ter Que daria para calcular Também É uma função de Python Você pode pesquisar Boa Quem quiser brincar Vocês podem pesquisar Nisso daí Tá bom Legal Só para Colocar Muito bem Então olha só pessoal Eu tenho aqui então 650 features Tá Que vem da onde 650 Dos 13 vezes Os 50 O Red Bull Você já fez para a gente Não se preocupe Se você mudar Se você mudar Esse 13 daqui Né Se em vez de 13 Você botar 20 aqui Por exemplo Esse aqui é diferente Ele vai mudar Se aqui for 20 Ele vai mudar Esse tamanho Obviamente Quando você Vier aqui Vai mudar Esse valor Aqui Só isso que vai acontecer Aqui você pode escolher Se você vai O default É você fazer Um D Mas você pode fazer Com 2D Se você quiser Tá Ele está sugerindo Esse modelo para a gente Tá Ele dá um reshape Vai ter que ser Vai ter que ter Né Aí ele faz aqui Com 8 neurônios Né E o pulling aqui No 8 neurônios Aí faz um dropout Para diminuir Possibilidade Para o overfitting 16 neurônios Vem o flatten layer Né E vem para o meu Output layer de saída Só isso Tá Esse aí é o É o modelo Tá Ele tinha Ele Bom Eu separo 20% Para fazer a validação De dados Tá Poderia fazer Data augmentation Aqui Mas com o som Eu não quis mexer Para não Eu já tinha Feito de uma certa maneira Eu já aumentei ali Para o som Eu não quis mexer nisso Deixa O 100 ciclos Está bem alto Eu quis fazer Só para ter uma ideia Como é que era Tá É 20 ou 30 Tá legal Vou mostrar para vocês Depois Tá E beleza Olha só Nesse exemplo aqui Ele conseguiu No treinamento De praticamente Não teve erro nenhum Ele conseguiu Classificar Legal Tá E é interessante Que a inferência Ele levou 5 milissegundos Ele gasta Muito mais Lá para fazer O O pré-processamento Para gerar a imagem Muito mais Do que Ele trabalhar aqui Mas beleza Aqui olha 4K Beleza Ele tinha gastado É Não lembro O que eu tinha falado lá Quanto que tinha aqui Aqui ele tinha Ele tinha 17 Então daria uns 20K Deu Parecido com Outro Quer dizer Na verdade 17 foi Pré-processamento Depois o modelo Deu 20K E aqui ele gastou 200 milissegundos 280 milissegundos E aqui ele vai gastar Mais uns 5 milissegundos Para fazer a inferência Então vai dar Quase 300 milissegundos Para fazer Processo total Vai dar uns 3 Ele vai conseguir O que não é ruim Ele vai conseguir Fazer 3 classificações Por segundo Mais ou menos Aqui tem o pique Beleza Treinou Isso daí Aparentemente Deu super legal Antes do live Aí vem o modem Testing Vamos pegar aqui Vou pegar Vamos ver Eu vou mandar ele classificar O que ele está fazendo Quando eu mando classificar Ele está pegando Todos os dados Que eu separei Para teste lá E está E vai testar Na verdade Esses últimos Que eu gravei Ele não colocou Porque eu não treinei de novo Ele está Eu mantive o treinamento anterior Então Deve ter feito Nossa parte Na hora do vamos ver mesmo Ele errou um pouco Ele misturou Aqui Misturou uns 8% Ele misturou Nifei Com o Ieste O silêncio Ele não Não se perdeu Tanto E o Nifei Ele também deu Está dando mais ou menos Uns 80% Mas você viu que na verdade É um pouquinho menos Porque ele está perdendo Ele está dizendo O silêncio Ele está conseguindo reconhecer Melhor do que os outros Está legal? Mas está bom Não tem problema Vamos fazer umas Live Classification Deixa eu ver Vamos pegar uma Live Classification Vamos dar uma Conectada aqui Conect Built-in Deixa 10 segundos mesmo Botar menos É Vai Vai Vou botar 5 segundos Isso aqui Pegar 5 segundos Unifei 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 Fiz uns 4 mais ou menos Tinha começado um pouquinho Antes para tentar pegar inteiro Fiz uns 4 Unifei E alguns 100 Unifei Olha só Olha legal Ele pegou 8 Unifei Um ele disse Um ele disse que era Unifei Um ele disse que era uncerto Que deve ter sido Olha aqui Esse aqui ele não entendeu Tá Ele está vendo? Ele pegou Ele perdeu o Unifei Se você ver aqui Ficou só o feio Ele perdeu o comecinho Mas legal Mas ele pegou bastante Acho que está funcionando bem O IESH Às vezes é mais enroladinho Ele está um pouquinho menor Vamos pegar de novo Vou pegar Vou pegar uns IESH Aqui Olha IESH 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 Ah, está bom Também a mesma coisa Um ele pegou o silêncio Que está O É O O silêncio Porque ele pegou bem Mas os outros Aquele pegou direito Pegou IESH Lembra Como ele está separando Ele pega mais Mas está beleza Parece que está bem razoável Aqui Bom, o próximo passo Então é a gente Fazer um deploy disso Vamos fazer um deploy Desse negócio Fazer um deploy Antes do deploy Antes do deploy Quer ver? Não, vamos fazer o deploy Depois eu vou Vamos completo A gente faz um Fazer um deploy normal Aqui Deploy Aqui Vamos fazer Vamos dar uma olhada aqui Pode dar um feio O processo Aqui Tem uns warnings Aqui Mas é só um warning É problema dele Lá de tempo Também é só analisar O modelo está bonitinho Beleza Então está aqui Ele tem uma cura de 81 Ele está falando Que a média que deu lá Mas acho que está Meio razoável Esse é o 28 Ele diz que está gastando Umas 4 de RAM Para o modelo E mais 30 do flash Muito bem Então vamos construir O modelo aqui Construiu Ele baixou O modelo zip Aqui Está certo? Apareceu aqui No meu browser Vamos para cá Deixa eu apagar Esse aqui Para começar Deixa eu dar Uma Duas aqui Puxar o arduino Agora É só uma revista Esse era um projetinho Que eu estava fazendo Antes Então vamos lá Ele abriu o último Que eu estava fazendo Isso que não tem nada a ver Eu estava usando Na verdade Eu estava usando Um ESP32 Com microfone Está vendo? Estava fazendo Fazendo uns testes Para colocar Para capturar os dados Dele Do ESP32 Com microfone externo É Só um detalhe Pessoal Vamos fazer o seguinte Abriu meu arduino Ele está conectado lá Eu não tinha usado ainda Eu tinha usado Lembra? Eu estava usando direto No Edge Impulse Então agora eu venho aqui Sketch Include library Include library Include library Add zip library Está aqui Para mim a library Cai lá no downloads Está aqui Yes01 Quarta-feira Duas e treze Três e treze Para vocês aí Clico aqui Choose Acabando a aula Deixa eu ir rapidinho Pessoal Lembrando então Eu tenho aqui Eu venho aqui Exemplo Ele deve ter entrado Um ESP Keyword Spotting Project Inference Aqui Sense Microphone Carregou aqui Deixa eu apagar Esse outro aqui Bacana Está lá Então ele veio Carregou o nosso Programinha aqui Carregou a biblioteca Yes Keyword Spotting Project Inferencing E vamos ver Se a gente consegue Opa 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 Board É o Nano 33 BLE Tools Port Nano Vamos ver Está subindo lá Pessoal Dúvidas? Dúvidas? Beleza? É Professor Se outra pessoa Falar Ele vai reconhecer Também? Ou ele Não Deveria Deveria Teoricamente Eu só fiz Com a minha voz Ele Vai Como ele vai Vamos dizer assim Nós falamos A mesma língua Já Mesmo que tenha Sotaque um pouquinho Diferente A probabilidade De ele pegar É grande É grande O ideal É assim Nós dois Vamos usar Pegado de nós dois Entendeu? Mas ele pega Mas ele pega Ele funciona Assim Quanto mais Aí você fala Não, eu queria que eu fizesse Só mais da minha voz Por exemplo Aí o que você faz? Você pega Um montão De De Vamos dizer assim De sua voz Inclusive De repente você pega De outras pessoas falando Que você considera que não é Entendeu? Entendi Você faz um negativo Inclusive você pega O outro Faz um conjunto de outros Aí ele vai O modelo vai começar A entender Que não é Aquela nuância Do teu específico Como aqui Isso é importante Eu tenho três classes só Certo? Então veja bem Mesmo que eu falo Unifei E você falou Vamos supor que você fosse Nordestímulo Unifei Não, algo muito diferente Um sotaque diferente É muito A imagem que vai gerar De qualquer maneira É muito diferente De este E é muito diferente De silêncio Então entre as três A que tiver maior probabilidade É essa mesmo A gente não vai fazer 100% Então a gente faz Quando você vai fazer Deu acima de 70% 80% Eu vou considerar Certo? Então Pode ser que ele vai ficar Eu falei Você falou Quando eu falei Como gravou comigo Ele vai dar 90% Unifei 8% Ieste E 1% 2% Silêncio Quando você falar Talvez desse 60% De Unifei Dá uns 20% De Ieste E mais uns 10% De silêncio Percebeu? A composição Pode ser que seja diferente Né? Mas ele vai Vai acabar Vai acabar pegando Né? Hoje está demorando mais Parece que é mais pesado Para Quando tem convolução E gozado Ele fica mais pesadão Mesmo sendo um modelo Não é grande Gozado Mas eu acho que é Exatamente O Ele tem mais Primeiro ele tem mais ops Né? Ele tem ops diferente Eu tenho ops de flatten Eu tenho ops de Reshape Eu tenho ops de 1D Eu tenho ops de De convolução Eu tenho ops de max pooling Lembro O outro eu só tinha dance Né? E aí Dance e flatten Né? Esse aqui tem uns Meia dúzia de Quer dizer O modelo em si A estrutura do modelo É bem mais complexa Né? Do que a modelo Que a gente usou Na aula passada Para 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 vibração Né? Eu devia ter posto direto Para carregar Porque eu já ia fazer Mostrar outra coisa Para vocês Mas é bom Então compilou Acho que não deu problema Vou mandar Vou mandar subir Enquanto ele sobe Aqui Não der nenhum erro É... Só mostrar para vocês O seguinte Eu deixei para... É... Vocês podem Quando vocês vêm aqui Quando vocês vêm Só para lembrar vocês Quando vocês Estão aqui na parte Do classificador Né? Aqui do classificador Tá? Você pode Vir aqui em cima Nos três pontinhos Lembra? E colocar no modo Experto Ou você pode Baixar um Python notebook Aqui Notebook em Python Cliquei aqui Ó Ele abaixa Um notebook Tá? O notebook está aqui Ó Tá? Ó Tá o notebook aqui Yes, keyboard, spot E papapá É um notebook simples Tá? Onde ele te dá os dados Ele vai te deixar Você abaixar Todos os teus dados E ele vai te mostrar As etapas de classificador De treinamento Você pode treinar E salvar o modelo Aí o que eu fiz aqui Foi o seguinte Ó Eu peguei esse Esse cara E fui brincar com ele Um pouco Só para dar uma ideia Para vocês Como é que você pode fazer Pode abaixar Vocês abaixam Se vocês quiserem E aí por exemplo Eu vim aqui Botei uns librosa Da vida aqui Para brincar um pouco Ó Então o que eu fiz Aí eu 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 analisei Comecei a analisar Os sinais Que estavam abaixando Tá? Tá? O Edimpulse Fornece isso aqui Para a gente Ó Ele te dá Uma Uma API key É uma API É uma chave Do teu projeto Porque você que abaixou Ele já abaixa a tua chave Tá? E ele te carrega os dados Né? Você consegue carregar os dados Você clica Pá pá Ele abaixa os dados Os teus dados vão aparecer Vão aparecer aqui Tá? Os dados vão aparecer aqui Ok? E aí você vem aqui Ó Vê o shape dos dados Tá lá Então são Número de amostras Vezes 650 Né? Que são Tá vendo? Como eu falei Ele é flat Né? Aí eu vim aqui Converti Ó Eu sei que são 13 colunas Mandei dar um reshape Náquilo lá Pra ele dar um reshape Aqui pra virar Uma imagem Então essa é a imagem Agora real Que ele tá fazendo Né? Esse é o programinha Ele separa Em Ele faz o Split De train E teste Usando aquele valor Que você colocou lá Né? Zero dois E tal Foi o valorzinho Pro centro Que a gente deu Né? Ele faz o reshape Isso aqui eu coloquei aqui Ele não faz Isso aqui eu modifiquei O dele não tem nada Ele tem só os O básico Aí eu fui brincando um pouquinho Só pra dar um exemplo Pra vocês Né? Aí aqui tá o Tá vendo? O reshape O convolução Max pulling Dropout Tudo aqui Porque você botou o dropout Sei lá Você tirou o dropout E não tinha aparecido aqui Né? Tá? E aqui você podia pôr aqui Aí você vinha E tal O modelo aqui Learning rate Número de épocas Aí rodou o número de épocas Todo Aí eu fiz o O gráfico Né? Aí quando eu fiz o gráfico Aqui Deu pra ver que Pô Nem precisava de tudo isso Eu podia ter parado bem antes Aqui 100 tava beleza Aqui eu rodei com 200 Pra ver Então 100 parece que tá legal Então depende Cada caso é um caso Você faz Tá? Aí converti Aqui eu botei a parte de conversão Que eu tinha mostrado pra vocês Lá pra converter O Intenso Flow Light e tal Então eu O que eu fiz Eu deixei pra vocês aqui Pra Pra quem quiser dar uma brincada Né? No No que ele No que ele No que ele fornece Vamos ver se ele Ó Beleza Pessoal Carregou Então vamos lá Aqui Do Serial monitor Tá pegando silêncio Tá pegando silêncio Falei um pouquinho Ele Continua silêncio Porque é uma coisa que ele não entende Né? Vamos lá. Unifei. 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 Depende da hora ele está... Se eu dou uma cuidado da hora que ele está recording, né? Então, vamos ver. Unifei. 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 Tudo tudo bom. Unifei, 0, 9, 0. Unifei. 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 Vocês viram que, na verdade, deu para fazer. O ideal talvez é ter uma quarta classe com background noises, misturado, um monte de coisas que não são para ele... Porque eu estou falando, ele está achando que é alguma coisa. Mistura silêncio com um pouquinho de Unifei, etc. Pessoal, aqui eu mostro para vocês. Aqui você... No projeto aqui, depois a gente faz a parte de pós-processamento. Então, você tem a parte que a gente fez lá, para ligar os LEDs. Eu dou um exemplo para vocês aqui. Está lá no nosso GitHub. Mas no princípio, né? Deu o modelo, deu a classe, você vai lá e acende o LED. Então, dependendo da palavra que você escolher, você acende o LED. Tá bom? Então, quer dizer... É outra maneira para a gente terminar aí. Tá bom? Só já deu o horário, né? Pessoal, no GitHub a gente tem um laboratório. Eu explico bem detalhadamente lá, dando uma ideia para vocês de onde vocês podem pegar mais sinal, pegar algumas ideias de dataset. Pensem um pouco. Eu acho que é um projeto bacana para fazer. Ou peguem, repitam o que eu fiz aqui, usem outras palavras. Procurem, igual o Jean perguntou. De repente, Jean, pega seu namorado, esposa, amigos. Pegam mais pessoas para fazer. Brincam um pouco. Dá uma trabalhada que eu acho que é bem legal. E quem quiser fazer com sons diferentes que não som humano, na hora só de fazer o pré-processamento, eu aconselho usar o... Não o MFCC, mas o MFE, por exemplo. Ou o espectrograma mais simples, que funciona bem legal para sons que não sejam som voz de humano. Eu acho que, inclusive, quando eu fiz do Mosquito, Mosquito lá, eu acho que eu usei o espectrograma que funcionou mais legal. Simplesmente, porque por batida de asa do Mosquito, que era um som contínuo, que era mais contínuo, o outro funcionou bem, tá bom? Sem os filtros. Legal, pessoal? Dúvidas? Legal, professor. Deu para ver, né? Deu para ver que funciona. Sim, sim. De verdade. Será que dá para pôr um tempo menor? Porque ali ele esperava dois segundos, né? Não, dá, dá. Na verdade, é um bom ponto, Jean. Por exemplo, se você vier... Existe um... Aqui, ó, quando você... É que isso é que era mais fácil para explicar, mas um detalhe interessante. Se você vier aqui, File, no Example, na verdade, quando ele gerou aqui, ó... Onde é que está? Keyword Spotting. Keyword Spotting. Isso aqui, né? Existe um Sense Microphone Continuous, tá? O que ele faz aqui, ele usa... Ele faz... Ele... Ele fica carregando o microfone e faz em paralelo. Então, ele não faz isso, de pegar a amostra e te apresentar. Aí, ele deve funcionar melhor. É que demora mais, eu acabei de ter testa esse aí, acho que é uma boa. Ah, isso aqui é... Porque daí sim, aí você vai falando, eu estou falando aqui, ele está... Papai está pegando. E aí, você poderia fazer o seguinte, pega três e faz uma média, assim, entendeu? Por quê? Porque se ele pegar pedaço da palavra, você desconsidera. Então, não é algo desse tipo. Faz um pequeno pós-processamento, às vezes melhora, entendeu? Interessante. Bom ponto, só que eu esqueci de falar isso aí. Esse aqui é mais intuitivo, é mais fácil você olhar o código. Esse aqui já tem umas mães aqui de usar processamento aqui de contínuo paralelo, entendeu? É mais enroladinho um pouco. Então, como eu não queria complicar um pouco vocês. Mas está aí, dá para usar. E aí é só entender o que a Red Impulse faz e usar, tá bom? Ah, legal, professor. Beleza? Beleza. Então, tá jóia, moçada. Então, a gente se vê na próxima aula. A gente vai começar a falar de imagem na próxima aula aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.